Encomenda Sr. Nhoque Eita, uma prancha, Nhoque? Não, é um pão, Zorro, não tá vendo? Você vai nadar, então? Não, sabe aquele pão? Então eu vou assar o pão. Pô, Nhoque, seja mais legal. Ai, não me atrapalha, Zorro! Olha, Zorro, o que eu aprendi na aula de natação? Meu Deus, o menino caiu na piscina. Oi, mamãe. O que você tá fazendo aí, menino? Ele tá assando pão, mãe. O quê?